Fala aí meus amigos investidores de Singularity Dow, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão? Singularity Dow bater na casa dos 37 e 21, voltou a subir timidamente, mas voltou a subir. A gente vai conversar sobre isso aqui, tá? Ela que estava na casa dos 36, acho que chegou a bater mínima de 35, volta a imprimir força compradora nas últimas 24 horas. Será que ela vai começar uma reversão? Anki 809, 33 milhões de market cap, 590 mil dólares de volume, isso que me dá calafrios pessoal. Alto histórico a 6 dólares e 60, até o topo histórico daria 1.679%, não vou nem falar como é que ela está no último ano, porque é só queda, o que está salvando é apenas os 1,93 que a gente tem aqui de alta nas últimas 24 horas. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Pessoal, a gente tem aqui a SDAO em um padrão de consolidação muito grande entre a região do 1,24 e as regiões do 32 centavos e dos 15 centavos, 14 centavos. A semana vai fechar negativa, tá? Essa alta do diário não me convence, o volume é muito pequeno, se você coloca aqui os indicadores, o volume do semanal é o menor dos últimos dois anos, tá? Nunca teve um volume tão baixo, nem no pico de queda aqui a gente teve um volume como esse, tão baixo, o volume foi o menor dos últimos dois anos. Isso me deixa muito intrigado. Aqui você tem queda do MACD, queda do estocástico, queda do RSI, queda do Vortex. Você tem médias móveis todas sendo rompidas para baixo. Novo Intimoku extremamente negativo e preço abaixo da Novo Intimoku. Banda de Bollinger ainda pode ser testada aqui perto dos 19,20 centavos. E aí eu ainda tenho esse alvo aqui dos 15 centavos. Então a gente tem esses suportes a serem vencidos, tá? Eu estou de olho para ver o que vai acontecer para comprar no melhor preço que eu consegui comprar. Só que se perder esse último suporte dos 14 centavos, meus amigos, a gente pode ver a SDAO muito barata. E aí é aquela máxima, pessoal. O cara que conseguir comprar a SDAO abaixo desses últimos fundos, e aí ninguém sabe onde realmente ela vai estacionar em fundos aqui do semanal. Mas se estacionar abaixo dos 10 centavos, você pode fazer muito mais do que 1.000%. Caso, por exemplo, você compre 7,50, você pode fazer aí 1.580%, caso ela volte apenas no 1,26. Então, é uma criptomoeda de inteligência artificial. Óbvio, precisa de muitas mudanças e muitas coisas, mas que ainda pode explodir na alta, tá? E deslanchar muito aí. Só que o ponto de compra é que vai dizer quantos 1.000% você pode ganhar na SDAO. No gráfico diário, a continuidade aqui é de queda. Quando você olha para o setupzão, todo mundo virado para baixo. Preço que não tem força para subir, nem imprime força compradora. Aqui o fractal é de baixo ainda, guiado pela média móvel de 8. Vamos ver como ele vai se comportar quando chegar aqui perto dos 30 centavos. O que vai acontecer, pessoal? Se a próxima semana do Bitcoin ele marcar uma queda muito forte, há uma grande probabilidade da SDAO acompanhar essa queda. Essa queda do BTC vai fazer com que o mercado meio que fique em choque, tá? E aí a queda mais forte do mercado pode trazer uma oportunidade única na SDAO que fez aí uma volta em V brutal, tá? Isso aqui para mim é uma volta em V de livro, tá? Devolveu tudo. O problema é que quando perde esse fundo aí fica muito difícil de se operar. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se ela reverte daqui ou se ela ainda vai testar os fundos. Eu sou o Romaro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e foi.